Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, a área de trigo neste ano foi 4% maior que a área cultivada em 2020. De acordo com o Deral, 95% das lavouras apresentam boas condições de desenvolvimento e a safra deste ano deve ser 22% maior. Com todo o trigo do Estado já plantado num momento delicado para o seu desenvolvimento e com altas expressivas nas cotações internacionais pelo desajuste da oferta e demanda, as expectativas do produtor são enormes, avalia o agrônomo Emílio Montemezo, que atua na micro região de Pato Branco, no corpo técnico da cooperativa Camisque. O trigo este ano tem uma expectativa de preço bastante interessante, tendo em vista que bastante procura de compra, os armazéns com pouco trigo disponível, o produtor acreditando pouco no trigo, mas eu acredito que a partir deste ano vai mudar alguma coisa, porque a remuneração parece que vai ser mais adequada. Uma jada em cima das lavouras de trigo nesta fase do seu desenvolvimento vegetativo, segundo os técnicos, é até benéfico. O problema é que o inverno promete se alongar neste ano e tem previsão de jada até para agosto e setembro, e aí a história seria bem diferente. Uma jada nesse início de desenvolvimento, ela pode até estimular um pouco mais o perfilhamento, enfim, tem algumas situações que podem ocorrer. Agora, se essas jadas persistirem, aí sim nós vamos ter problema, pegando o trigo aí com uma condição um pouquinho mais adiantada, aí vai chegar a matar, vai diminuir significativamente a produtividade. O otimismo é compartilhado pelos agricultores. Leonardo Tonos plantou 42 hectares de trigo em um único talhão. Na lavoura da família se registrou temperaturas de até 3,2 graus negativos. Destaca Leonardo, mas o atual estágio da cultura faz a planta resistir bem. O impacto, principalmente nas baixadas agora, ele deu uma pegada na planta, porque é uma temperatura muito drástica, mas pelo estágio que a planta se encontra, acredito que não vai repercutir em grandes perdas na produtividade. Que cin confusões de Aumento foi capturado pela nua humanidade. E aí